Olá amigos ouvintes do Norte Pioneiro, hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2024. Eu sou o Soldado Bastian e estou falando diretamente do setor de comunicação social do 2º Batalhão para repassar o resumo das principais ocorrências atendidas nas últimas 24 horas. Começamos então pelo município de Ribeirão Claro. Ontem, por volta das 10h20 da noite, os policiais militares estavam em diligências a fim de localizarem o indivíduo que tinha o mandado de prisão pelo crime de homicídio. Durante essas diligências, os policiais militares receberam informações de que havia ocorrido um acidente em determinado local e que um dos envolvidos nesse acidente seria esse indivíduo comandado de prisão. Os policiais então foram até o local para dar atendimento e, chegando lá, identificaram esse indivíduo que realmente se tratava do indivíduo e procurado pela justiça. Os policiais então deram voz de prisão para esse indivíduo e, quando foram consultar a identificação da motocicleta que ele estava utilizando, foram constatados que os sinais identificadores estavam adulterados. O chassi da moto estava pinado, estava marcado e as placas eram feitas artesanalmente, uma placa falsa. Os policiais não conseguiram identificar a moto num primeiro momento, porém, alguns momentos depois, chegaram algumas pessoas informando serem os reais proprietários dessa motocicleta que havia sido roubada no dia 10 de fevereiro desse ano. Diante dos fatos, então, o condutor da motocicleta comandado de prisão foi conduzido para a delegacia de polícia para as devidas providências, juntamente com a motocicleta para as devidas investigações e, posterior, restituição ao real proprietário. Vamos agora ao município de Siqueira Campos. Os policiais militares estavam em deslocamento quando um veículo, um Volkswagen Polo Sedan, ao avistar a viatura, empreendeu fuga em alta velocidade na tentativa de se evadir dos policiais. Os policiais, então, realizaram acompanhamento tático, foram no encalço desse veículo. E, durante essa fuga, os policiais militares observaram o momento em que acenderam a luz interna do veículo e lançaram alguns objetos ali no matagal que tinha nas proximidades. O veículo, então, seguiu pela BR-272, sentido Tomazina, até o momento em que perdeu, se perdeu na condução do veículo aí o condutor e veio a parar, sendo, então, realizada a abordagem pelos policiais. Durante busca pessoal aí no indivíduo condutor, nada de lícito foi encontrado, porém, dentro do veículo foi possível localizar uma pochete contendo diversas substâncias entorpecentes, totalizando 22 gramas de maconha. Ele também possuía ali, nessa pochete, a quantia de R$ 441,50 em notas trocadas. O indivíduo não quis dizer aos policiais a origem da droga, muito menos do dinheiro, mas que possivelmente seja dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Desse modo, então, os policiais deram voz de prisão para o indivíduo e fizeram todos os procedimentos que a Bives encaminhando o indivíduo para o destacamento, para a confecção do boletim de ocorrência. Nesse momento, o indivíduo ainda tentou ir contra os policiais que tiveram que usar dos meios necessários e contê-lo usando a força. Nessa situação, o indivíduo ficou com algumas lesões e o policial ficou com um machucado no seu dedo, com uma possível luxação. Diante da situação, então, todos os indivíduos foram encaminhados para o pronto-socorro para a realização de laudo médico, tanto do preso quanto da policial militar. E, posteriormente, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia, onde recebeu o flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O indivíduo, juntamente com a droga e dinheiro apreendidos e o veículo, foram encaminhados todos para a delegacia. Pois bem, meus amigos, essas foram as principais ocorrências das últimas 24 horas. Tivemos diversos outros atendimentos nos 22 municípios que fazem parte da área do 2º Batalhão, porém, esses atendimentos foram que receberam o maior destaque. Queremos aproveitar a oportunidade também para parabenizar todas as ouvintes, todas as mulheres que estão na escuta. E, nesse momento, parabéns pelo seu dia, que esse dia seja abençoado, maravilhoso e que Deus a abençoe a todas. Em nome do comandante do 2º Batalhão, Major Márcio Jaquete, nós desejamos a todos os nossos ouvintes um excelente dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira! Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença!